Depois de trocar o Podemos pela União Brasil e ser escanteado por lideranças do partido que surgiu da fusão entre o DEM e o PSL, o ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, tem sido aconselhado por aliados a brigar por uma vaga na Câmara dos Deputados. Repito, brigar por uma vaga na Câmara dos Deputados. Na avaliação de integrantes do partido ouvidos pela Jovem Pan, essa seria a maneira mais fácil de o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública conquistar um mandato eletivo. A possibilidade de oferecer a Moro o posto a vice-presidente na chapa do deputado federal Luciano Bivar, pré-candidato do União Brasil à presidência, estava no radar de uma ala do partido, mas segundo relatos de líderes, deve ficar com a senadora Soraya, lá do Mato Grosso do Sul. Aliados de Bivar avaliaram também que a parlamentar pode alavancar a postulação presidencial, entre outros motivos por ser mulher. Além disso, em caso de insucesso, ela não perderia a cadeira no Senado, por estar no meio do mandato. Ela foi eleita em 2018. O ex-juiz pode disputar uma cadeira no Senado por São Paulo. A disputa, porém, está bastante apertada, segundo pesquisa Real Time Big Data, contratada pela TV Record divulgada. Nessa segunda-feira, 23, o jornalista bi-apresentador José Luiz da Tena lidera com 29% das intenções de voto. Moro, por sua vez, tem 20% e é seguido pelo ex-governador de São Paulo, Márcio França, que chega aos 16%. Daí a gente pega essa trajetória do Moro nesse período. Ele saiu de pré-candidato à presidência para tentar vice, talvez, que daí caiu para a Senado e agora está na Câmara dos Deputados. Ô, Rigon, será que ele vai dividir espaço, de repente, com o Flávio Mantovani, com o Rafael Rosa, por aqui, se continuar nessa atuada? Olha, do jeito que está indo, é capaz mesmo. Para imaginar que... Ele transferiu o título para a Missão Eleitoral. É que ele mudou para São Paulo. É uma piada, Celestino. Mas, na verdade, ele volta em Curitiba, ele não volta em Maringá. Ele só nasceu aqui. Mas é engraçado, porque o Moro, durante muito tempo, e até hoje, continua sendo uma referência, Ah, foi o cara que botou o empreiteiro na cadeia. Esse é o lado bom. Mas foi o cara que botou o Lula na cadeia. E o Lula liderou a pesquisa de dentro da cadeia. E ele fez com que o Lula não fosse candidato. Por isso que a gente não está vendo o que está acontecendo no país. O pessoal percebe quando o juiz faz as coisas, até com uma intenção estranha. Porque, olha só, dali saiu para auxiliar quem ele beneficiou, ele virou funcionário do Bolsonaro. Foi virou adversário do Bolsonaro. Foi trabalhar com quem? Uma empresa ligada a quem ele tinha candidato. Quer dizer, toda a história dele ruiu. É uma coisa que não tem graça nenhuma. Mas rima, né? Rima. Porque Moro, onde o Moro foi ficar? Logo com o Bivar. Quem conhece, por isso que sabe que Bivar é o nosso Teolino Mendonça. Os mais velhos não vão saber quem é. Mas o Bivar é o nosso Teolino Mendonça. É o Acidino Santana. É a piada. É um cara que tem um partido credor de partido, por isso ele recebe dinheiro. Mas, politicamente, não representa nada. E é com ele que o Moro está de braços dados. E aí, Lanza? Olha, eu estava até fazendo umas anotações aqui. Eu vejo que seria melhor para o Sérgio Moro ter ficado no Podemos do que ter ido para a União Brasil. Melhor, desunião Brasil. Visto que o partido está mais perdido que segue em tiroteio. E o pessoal está mais lunático. O pessoal da coordenação de campanha do União Brasil está mais lunático que o Tonho da Lua. Porque é impossível um partido não ter percebido que era melhor. É assim, questão de poder. Ter mantido o Sérgio Moro como candidato. E afastado o bivar da jogada é que colocar um cara que tem menos de 1% de extensão de voz. Que nunca representou nada a nível nacional. Foi deputado e presidente de clube de futebol. Inclusive, salvo engano, foi um dos mais periculosos que comandaram o esporte clube do Recife. E eu vejo que o partido da União Brasil está mais desunido que a Rui de Terceira. Então, não tem nem o que falar da União Brasil. Que é um partido que já nasceu morto. Passar agora para o francês. É, o fato do Moro ter encanado Lula não tira méritos dele. Ele pegou muito ladrão de alto coturno, como se diz aí. Empresários e outros que andavam explorando os cofres públicos do Brasil. Traficantes. Traficantes. Roubaram muito do país. E o fato dele ter ido para o governo federal apenas isso não inodou a carreira dele, não. Até porque a sentença que ele deu contra o Lula, ela foi confirmada por outro tribunal. E os desembargadores, inclusive, aumentaram a pena do Lula que o Moro tinha dado. Agora, o Moro, queira-se ou não também, ele tem capital político, ele tem seus admiradores. Eu mesmo torcia por ele no começo. Eu achava que nós precisávamos de um xerife aí, tipo, desse aí, que não estava... Por que é que o trabalho dele deu certo? Justamente porque ele não estava envolvido nem com a esquerda nem com a direita. Ele não estava envolvido politicamente. Ele estava agindo, seguindo o dinheiro, como mesmo ele dizia. Mas o Moro está trabalhando. Segundo o Luciano Bivar, o Mandetta e o Moro estão preparando uma parte do programa dele de governo. Agora, ele disse que não precisa da política para viver. Mas eu acho que talvez, se sobrar aí uma cadeirazinha para ele disputar, talvez ele continue aí nessa andança aí, mas sem muito progresso. Porque ele não é político. Ele não tem jeito político. Ele é mais para jogar duro e emitir pena contra bandido. O Celestino, qual saída foi mais honrosa do Moro ou do Dória? Nenhum dos dois. Mas o Sérgio Moro, ele tinha oportunidade e hoje ele virou réu, né? Graças ao Partido dos Trabalhadores, pelo prejuízo que ele causou à nação, segundo o PT. Então, todos os acontecimentos da Lava Jato, os prejuízos que o Sérgio Moro, segundo o Partido dos Trabalhadores, causou em relação ao Odebrecht, a JBS... Nações. É, então, mas... Nações. O PT só pede a reparação daquilo que foi causado aqui no Brasil. Então, é o poste mijando no cachorro. Está tudo errado no Brasil, mas é o PT deliberando a respeito disso. O Celestino, mas sabe o que é o pior? Não foi nem essa questão do PT, mas foram os políticos condenados que eram do PT, que tiveram que devolver dinheiro, pedindo a restituição desse valor que veio de propina. Mas, Olanza, o Moro, ele está pagando pelo passado, né? Então, a gente tem que lembrar do caso aqui em Maringá, na delação do Banestado do Alberto Youssef, né? Que ele delatou o Álvaro Dias, senador Álvaro Dias. Não sei se vai tentar a reeleição ou não, mas usou dinheiro público, dinheiro do Maringaense, para andar de jatinho e fazer propaganda eleitoral para governador. E ele tinha a oportunidade de ter prendido o Alberto Youssef naquela época. Tinha a oportunidade de ter prendido o Álvaro Dias naquela época. E não fez, né? Só prendeu gente do PT. E aqui eu não estou defendendo ninguém do PT, mas só prendeu petista. Vai lá, Bárbara. Bom, eu vou começar falando que quem queria que o Lula estivesse preso não tem gostado do Sérgio Moro, porque foi a forma como ele conduziu todo o processo, que fez com que ele fosse anulado e o Lula esteja solto. E não foi coisa do PT dizer isso. Inclusive, a ONU reconheceu essa decisão, que essa decisão foi uma decisão errada. Então, foi um comitê da ONU. Foi um comitê da ONU, beleza. Bem longe disso. Asterisco, um comitê da ONU fez, beleza. Petir comitê. Aí, mas gente, tem um motivo do Lula estar solto. Não é sobre os crimes do Lula, é só sobre o processo. Eu falei dele, o motivo dele estar preso. O motivo dele estar preso. E ele não está, ele está solto, concorda comigo? Então, ele foi inocentivo em relação a isso. Exato. Então, e aí você quer culpar alguém, você culpa o Moro. Não importa, está livre. E é isso. Não gostou? Reclama com o Moro, que fez o processo errado. E aí, eu acho que segundo o Moro, inclusive... Segundo o Moro, não. O Moro tem uma vaidade, assim, um ego muito inflado. E ele precisa buscar esse poder de alguma maneira. Concordo que ele não precisa da política para isso. Ele já foi capa, inclusive, de notícias. Acho que de New York Times, inclusive, né? Ele teve uma visibilidade aí gigantesca. Ele era tido como herói, realmente. Então, ele não precisa da política para isso. Por que ele está se metendo ainda? Não sei, sinceramente. Eu acho que ele deveria ter ido ou para a presidência ou para nada. Ou para a vice-presidência, no mínimo. Para nada, ele já foi agora. Para nada, ele continua. Para nada, ele está indo, inclusive.